E salve salve rapaziada vivas gamer aqui para mais um vídeo no canal Bom rapaziada esse vídeo eu tô gravando aqui que hoje foi um dia Foi um dia bom, hoje deixa eu ver que dia que é aqui 6 de junho rapaziada Foi um dia bom mas foi um dia meio que a saudade bateu mais forte Pra quem não sabe eu perdi meu pai no acidente de carro há 4 anos atrás Já faz 4 anos e pouco rapaziada não é hoje que tá fazendo 4 anos beleza De vez em quando dói bastante tá vendo rapaziada E acaba me emocionando e tal E eu tava lembrando aqui dos momentos que eu vivi com ele né rapaziada Momentos bons E... Eu vou gravar né mãe Muita gente não sabe Eu queria Falar pra vocês isso aí né rapaziada Porque tem muita gente que tem pai e mãe vivo E... E não dá valor mano E não dá valor no pai e não dá valor na mãe tá ligado As vezes o pai e a mãe falam uma coisa assim Ah... Não faz isso Que é pro seu bem mas você não entende tá ligado Você não entende porque você é jovem você acha que eles tão falando demais tá ligado E... Não é não rapaziada Oxe travo Tô travando muito mano Tem gente por aqui isso que eu tô batendo em trás E não é não rapaziada porque tipo mano O pai e a mãe da gente Já passou pela nossa idade tá ligado Se eles falam mano é porque eles já viveram o que a gente viveu tá ligado Que nem minha mãe fala pra não confiar tanto assim As pessoas que me erudiam tá ligado É um bagulho que é verdade mano Hoje em dia eu vou vendo tá ligado isso aí Você não pode dar confiança pra pessoa mesmo não E muitas vezes eu nem escuto a minha mãe mano Mesmo eu tendo essa coisa aí que eu já perdi meu pai Não escuto Bom não escuto Não é que eu não escutava Eu e meu pai A gente era meio distante mesmo Porque eu não fui criado junto com ele Mas eu amava o coroa Tá travando Para de travar Mas eu amava o coroa Tá ligado gente E E tipo mano Dói pra caramba Depois que você perde Porque aí você percebe mano Que Que você não vai ter mais a pessoa ali Tá ligado Você percebe que até os defeitos que a pessoa tinha Você não vai Não vai ver Pegar da risada Você não vai Você não vai poder ver E E E é um bagulho que dói né mano Você só vai ficar com recordações né Na mente E E E isso acaba Machucando mais Tem vezes Tá ligado Não é que machucando mais Tipo assim Você vai sentir uma falta E E Não tem como você suprir Tá ligado Não tem como você matar a saudade Porque Porque no céu Não tem horário de visita Não E se tivesse Não era tanto assim Tipo Não Não teria tanta saudade Assim E o que eu queria falar pra vocês Mano Pra vocês Dar valor no pai e a mãe de vocês Enquanto eles tem vida E estão aí te Brigando com você Pra você Tomar banho Se escovar o dente Tá ligado Mano E pra escola Então mano Teu pai e tua mãe faz isso E briga pra você fazer isso aí Mano Briga pra você Ó Cuidado com o amigo Dá valor mano Dá valor Escuta o pai e a mãe Porque pai e mãe nunca tá errado mano Na moral mesmo Pai e mãe pode Tem pai e tem mãe Que é bem chato Tá ligado Tô ligado Disso aí Mas é porque Eles precisam ser assim Tá ligado Talvez você aprenda Talvez Na hora que ele brigou com você Você não vai entender mano Mas lá na frente Quando você ficar Maior Se tiver um Uma mente mais Mais focada Tá ligado Você vai entender Que foi pro seu bem Aquilo lá Tá ligado E de vez em quando Eu me pego pensando nisso E eu nunca Ai Ah morri Fiquei de camper mesmo Filho da mãe E eu nunca Parei pra falar isso com vocês Não Muitas pessoas não sabiam Que meu pai Já é falecido Né rapaz E que eu De vez em quando Eu choro mano Choro mesmo Porque Quando a gente ama A gente demonstra Tá ligado E como eu não posso Como eu não posso Demonstrar pra ele Assim Mostrar pra ele Isso Então Eu pensei Vamos fazer um vídeo Desenitir Explicando pra rapaziada Que é um jeito De eu me abrir Que eu pensei Que é um jeito De eu me abrir E Falar pra vocês Como que é Mais ou menos Que é bem dolorido E é isso Rapaziada Agora Vou ver se eu Gravo uma partida Boa aí O Alex Coloca na edição Pra vocês Aí beleza Valeu E fui rapaziada Então Salve Salve Rapaziada Vivas Gamer Que vai Mal Vídeo No canal Tô aqui Com o Califico Alex Dá um Salve Rapaziada Eu fiz a introdução Agora Porque eu já tava Gravando Mas Fechou o aplicativo Então Não sei se eu vou Recuperar Rapaziada Se recuperar O Alex Manja na edição Ele dá Aquele Serviço Dele Lá No Nourinho Irmão Irmão Do Califa De fundo Dá um Salve Ezequiel 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 É Tudo É Não Só um que é Diferito Só Só o Richard Só E por vira ser mais bonitinho Não A Ai É o único Loiro da família Deixe 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 Eu tenho uma arma. Matou! Olha aí! Eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! É essa arma de gonflagem. Vai ficar quarenta não. Onde que é bui, hein? Onde que eu não aguento? Cadê, Felipe? Aqui embaixo aqui, né? Vou no drop aqui embaixo. Eu vou no drop aqui embaixo. Eu vou no drop aqui embaixo. Beleza. Tem cara aqui na frente, cuidado. Cara, apesar dessa vez, olha o morro. Vou segurar aqui com duas. Beleza. Tá aqui na galeria, né? Tem balé errei? Não. Não. Tem aí. Uma W. Beleza. Tô voltando embora. Pô, quase uma pregação, mano. Oi? Peraí, peraí, peraí. Campeonato essa porra aqui, mano. É. Doze mil, puxando a gente de novo. Doze mil, puxando a gente de novo. Nossa. Caraca. Acharam o gelato pra Edu, sabia? É o quê? Nossa. Eu não tô direito aqui. Eu tô olhando aqui embaixo. Caraca, por ser eliminado, mané. Vamos, mané. Se eu tivesse um pagador, ele estaria naquela caixa ali, ó. Olha, tem cara aqui. Trai do feno. 150, tirei dele. Aonde? Trai da paçoca ali, ó. Isso, tirei 150 dele. Marquei ele. Ó, ó, ó. Tem cara nas minhas costas. Tem cara nas minhas costas. Ó, filho. Tem vida aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Caralho, Edu, que susto, viado. 150 dele lá. Mataram da paçoca? Mataram da paçoca? Não, da paçoca, não. Tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Alex Vou fazer a festa pra cima desses caras Eu sei, Gil Eu tenho 5 aqui, olha Pega aqui, pega aqui, pega aqui Marguei 2 aqui, marguei 2 Eu tô, David Aqui tem munição de AW Eu tô com 110 munição de AW, Cali Vai, faz a benção Cadê os caras? Tá indo esse gelo aí, eu tô Lá, lá, lá Lá na paçoca, de novo Tem um na paçoca lá O da paçoca tá quebrado Da paçoca tá quebrado Tá no gelo vermelho Tá no gelo vermelho Tá no gelo vermelho Boa, rapaziada Boa, rapaziada Boa Boa Errei os vários de AW aqui, mas tá bom É isso aí, rapaziada Esse foi o videozinho de hoje Valeu aí, Califa Valeu, Alex Não vai dar Agora o Alex vai dar uma editada E já já vai sobe o video pra vocês Ou amanhã O que você me fala, Alex? Quando você quiser Então tá bom Valeu e fui Tchau, tchau 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 Tchau